O tema da configuração do Demos, mas através de uma outra forma retórica de designação. Seria a ideia de imaginar a história natural do eleitorado brasileiro. Imaginar uma história natural do eleitorado. O que é isso? O que pode ser? O que pode estar envolvido nessa ideia de uma história natural? A ideia básica é a seguinte. Em geral, a análise sobre eleitorados enfatiza a dimensão da extensão, a extensão tamanho dos eleitorados. O que eu queria imaginar aqui, sugerir para a nossa conversa, é tomar como ponto de partida a ideia de que o eleitorado não é a referência originária sobre a qual a discussão sobre a montagem da ordem política necessariamente deve tomar. De outra maneira, eu não estou disposto a subscrever que é uma certa antropologia política e humana como animal que elege representantes. É isso que eu estou querendo dizer. Portanto, há uma dimensão anterior da constituição da experiência coletiva, que deve ser considerada, considerada, e eleitorado é uma das possibilidades possíveis de configuração de uma certa experiência, mas não é necessariamente um ponto de partida. Portanto, quer dizer, é legítimo imaginar, quer dizer, imaginar a pergunta, quer dizer, olhando para a tradição republicana, e tentar imaginar a seguinte questão, quer dizer, quais foram os processos através dos quais um certo agregado demográfico, dotado de diversas identidades, certo, configurou-se ao longo do tempo como eleitorado. A não consideração dessa dimensão ontológica prévia ao termo eleitorado, com frequência, toma o eleitorado como momento inicial da nossa avaliação, e atribui a esse eleitorado preferências que sabemos lá de onde é que elas vêm, que são voláteis, como o vento, e essas preferências configuram o desenho que a sociedade tem. Quer dizer, a sugestão, a suposição, a minha suposição é que uma das formas de olhar para os 120 anos da República é tentar imaginar também processos, macro-processos, que tiveram presentes na configuração desse eleitorado, e em que medida esses macro-processos estão presentes em momentos subsequentes, e configuram a experiência contemporânea. História natural por quê? Porque no sentido do Zebald, que escreveu a história natural da destruição, sobre a guerra aérea na Alemanha. Quer dizer, que não me interessa aqui discutir a história, digamos assim, ideológica, político-partidária desse eleitorado, mas as configurações, digamos, brutas, que definiram uma certa experiência, que é fazer parte de um corpo eleitoral. Bom, aqui o ponto interessante, me parece chamar atenção para a seguinte hipótese, quer dizer, a ideia de que a invenção do demos, ou seja, a configuração do eleitorado, ela está associada diretamente à forma da incorporação da população ao processo político. Quer dizer, é fundamental, padrão de incorporação, tempo da incorporação, é fundamental para o resultado, que é a configuração de um eleitorado. Também não é muita novidade, isso, na verdade, é uma adaptação meio torta de uma coisa que nós aprendemos lá no capítulo 16, no livro 1 do Leviatã, que é a ideia de que é a unidade do representante que constitui a unidade do representado. Quer dizer, a forma da incorporação, fazendo, na verdade, uma leitura um pouco torta, a forma da incorporação é fundamental na definição da natureza que vai estar colada no incorporado. E aqui, quer dizer, de uma maneira talvez um pouco surpreendente, lembrando que, em um dado momento, eu passei pela ciência política mais pura e dura, quer dizer, a ideia básica é pensar em processos de incorporação do eleitorado, diferenciados, que, para efeito analítico, podem ser divididos em dois tipos de padrão. Você pode pensar, não podemos pensar em uma forma de invenção e criação de eleitorados, através de um padrão sequencial. O padrão inglês é um exemplo que a gente sempre leva em conta, mas diversas sociedades acabaram marcadas por essa experiência, que é a ideia de que eleitorados são configurados, são nacionalizados, e são, digamos assim, estendidos para o conjunto da população adulta, pelo menos, através de ondas de incorporação, que acabam tendo como contrapartida o fato de que os segmentos incorporados, com frequência, são portadores de identidades sociais substantivas anteriores à incorporação. Por isso que o eleitorado não pode ser tomado como variável independente. Há elementos anteriores à incorporação, sobretudo se ela é feita de maneira sequencial, como em vários casos, houve casos também na América do Sul, em que segmentos, no caso da Inglaterra é o mais claro, o mais conhecido todo mundo, 32, 67, 81, 28, quer dizer, são a sucessão de atos da reforma, cada um desses atos se incorpora um pedaço da sociedade, e não é um pedaço aleatório qualquer, são classes sociais, são segmentos identitários, são as mulheres que entram em 1928, num ato precedido por uma intensa campanha sufragista, para que as mulheres tivessem o direito de voto. É a classe operária que ganhou o direito de voto em 1981, precedida de movimentos fortíssimos desde a década de 50, por direitos eleitorais. É a classe operária belga que conquista direitos eleitorais em 1905, antecedido por uma greve nacional para o país inteiro, cujo principal item da pauta era votar, participar do jogo eleitoral. Acho que esses exemplos fragmentados sugerem a presença de um modelo interessante, que é interessante, um modelo que teve consequências fortes, que é a ideia de uma incorporação progressiva do eleitorado, associado à presença de pressões para entrar no campo eleitoral, precedidas da construção de identidades sociais substantivas. Não é impossível imaginar que a classe operária belga, vitoriosa na greve geral, acho que de 1905, na greve geral, quando entrou no campo para jogar o jogo da política, entrou com a camisa do Internacional de Porto Alegre. Não foi com a outra camisa que entrou. Entrou com a dotada de identidade política clara. O que pode ter um rendimento analítico interessante é comparar processos dessa natureza com o processo que eu chamo de processo de incorporação rápida. O que são processos de incorporação rápida? São processos de incorporação que se dão por norma jurídica, universal, pretensamente universal, e que se aplicam indistintamente ao conjunto da população, sem que o tema da construção de identidades coletivas, prévias ou concomitantes ao fato da incorporação eleitoral, seja tomado como relevante. A primeira Constituição da República, de 1991, foi magistral nesse aspecto. Ela definiu uma norma universal. Todos os homens com mais de 21 anos de idade, alfabetizados, certo? Podem fazer parte do eleitorado. Então, o acesso dos indivíduos ao eleitorado é uma questão fundamentalmente de que? De adaptação individual a uma certa norma jurídica que, uma vez ultrapassada, quase automaticamente o sujeito... Por exemplo, o que eu preciso? Não morrer antes dos 21 anos, certo? Dependendo do lugar, não é uma conquista trivial, nós sabemos disso. Aprender a ler e escrever, e ter nascido, evidentemente, mail. para poder fazer parte do eleitorado. Então, é uma adaptação de trajetórias individuais a um requisito jurídico. Esse é um pouco o padrão brasileiro. Esse é o padrão de incorporação brasileira. Qual é a relevância disso? Acho que a relevância disso é menos... Não é apenas em tentar entender processos macrohistóricos de configuração de eleitorado, mas requalificar uma questão que, para mim, é importante, que é desfazer a ideia de que existe um nexo absolutamente necessário e visceral entre democracia e representação política. E fazer com que tenhamos um pouco de pudor quando mencionemos termos como democracia representativa. Na verdade, o processo de extensão dos eleitorados, essa é a linguagem que a ciência política um pouco descreve o processo, é o quê? É o impacto de uma democratização fundamental da sociedade, de natureza liberal e representativa, que se estruturou nos países ocidentais muito antes que a onda democrática, em grande medida, se estabelecesse. Quer dizer, a onda democrática, quando se estabelece, quando ganha consistência, ela vai encontrar a precedência de uma forma de organização do mundo público, segundo critérios liberais e representativos, e a forma resultante é a democratização da representação pela universalização do acesso. A sugestão que eu trago aqui um pouco para a gente conversar é que essa democratização, ou seja, essa entrada do demos no mundo da representação e essa invenção do demos como sujeito que tem direito à representação, portanto, o demos construído como eleitorado, fará muita diferença imaginar essa incorporação, se ela é feita através de um padrão sequencial, ao longo do tempo, precedido por mobilização para entrar, construção de identidades coletivas externas, que vão dar consistência, inclusive, à entrada, é o que Charles Thiele, por exemplo, designou no artigo luminoso, chamado a parlamentarização...